Música E fala galera do canal Rio & Drowns trazendo um novo vídeo pra vocês Dessa vez um vídeo de desenho aí a lápis galera Esse vídeo ficou muito top, o resultado do quadro também ficou muito top Eu dou pra vocês o caminhão da Volkswagen, mas saber o Cross também da Volkswagen né, lógico né E o quadro ficou muito top galera E pra esse vídeo eu vou querer 60 likes, porque deu muito trabalho fazer Uma semana pintando ele, beleza galera Desenhando, ajustando tudo E galera, fiquem espertos no meio do vídeo Vou mostrar pra vocês como ficou o quadro Olha só esse quadro O resultado do quadro não vou mostrar agora, tá no final do vídeo Beleza galera, vocês assistem aí, ficou muito top a edição É nóis, valeu, fui! É nóis, valeu, fui! E aí 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 E aí